Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo quero fazer uma coisa diferente aí do que costumamos postar quer dizer diferente não, porque eu sempre estou postando algumas coisinhas assim, algumas dicas, alguns tutoriais aqui no canal também e é uma coisa mais simples mesmo, como vocês podem ver aí cachorro latindo no fundo às vezes um barulhinho de fundo aí, às vezes o carro da pamonha passando também mas faz parte, não ia deixar de gravar só por causa desses empecilhos aí bom, hoje eu quero dar alguns conselhos para quem está começando no youtube talvez até já tenha feito alguns vídeos assim, dando dicas aí para youtubers eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, tá? e esse é mais um deles aí então são 5 erros que youtubers iniciantes cometem, tá? lembrando que eu não sou um canal grande, eu gerencio, atualmente gerencio 3 canais no youtube que estão sempre ativos, tá? sempre estão com vídeos novos, um deles é o Sonage, tá? S-U-N-A-J-E, para quem não conhece, dá uma pesquisada no youtube aí tá com uns 340 mil inscritos, tá? é... 340 mil inscritos, 120 milhões de visualizações não é um negócio que eu vou me vangloriar dizendo, nossa, canal grande e tal é... porém é um número... não é um número pequeno também, pessoal é... conseguir esses números aí, estudando a plataforma vendo dicas de outros... outros youtubers, tá? então eu me acho que... eu me sinto assim preparado para dar dicas para canais que estão iniciando agora para canais menores, tá? por mais que às vezes, tipo, chega a pessoa no canal e diz ah, nossa, você tem... que nem vai olhar esse canal Velhos Cartuchos, tem poucos inscritos você tem só 5 mil inscritos, você está dando dicas de como crescer no youtube, tá? então só para avisar aí que eu tenho outros canais que são maiores que esse aqui, tá? é... como eu falei para vocês, tem um com 340 mil que é o Sonage tem outro com 40 mil que eu também gerencio e tem Velhos Cartuchos atualmente são 3, mas eu tenho outros canais só que outros canais são bem pequenos e canais que eu nem posto vídeo mais tá? então é... formato podcast, como vocês podem ver aí gameplay... é... gameplay de fundo aí então você pode fazer outra coisa aí e só ouvir no conforto do seu sofá aí, do seu... é... do seu celular enfim, vai fazendo outras coisas em quando você ouve o vídeo é... então vamos lá para a primeira dica então, né? é... primeiro... quer dizer, o primeiro erro querer crescer com pouco tempo de canal aberto às vezes a pessoa, ela vai lá e cria um canal, eu acho que é fácil, né? ah, eu vou criar um canal no YouTube, eu vou ganhar dinheiro vai lá e cria o canal passa um mês, passa dois, daí vê que não é aquilo começa a postar vídeo, posta uns 3, 4 vídeos 10 vídeos e os vídeos faz um view, dois views, três views muitas vezes o cara mesmo que... que foi lá e... e entrou no vídeo dele aí quantas aquelas views que ele mesmo... é... fez lá, ou alguns amigos que ele mandou o link é... então qual que é o... isso vai acontecer mesmo, isso é absolutamente normal então vocês não se preocupem com isso e um erro, um erro do YouTube era ele achar que ele vai colocar um vídeo um vídeo só ele já quer milhares de exibições, tá? principalmente hoje, antigamente já era difícil fazer isso antigamente era difícil, mas ainda tinha... assim, uma... uma... uma parcela de chance maior que tem hoje porque hoje o YouTube tá bem diferente tá? e dificilmente você conseguiria colocar um vídeo só e... e já viralizar pode acontecer? pode acontecer vai que você tá com, né? o fiofó virado pra lua aí posta um vídeo só e... e... e o canal... né? com o vídeo o canal cresce mas hoje em dia é muito, muito difícil então o primeiro erro aí é crescer com pouco tempo de canal aberto então... se você tem... já tem 3, 4 anos de canal você tem direito de reclamar mas se você tem aí 2, 3 meses de canal você quer reclamar é muito cedo ainda pra você reclamar, tá? então fica a primeira aí não reclame do seu canal se você tem pouco tempo de canal aberto tá? é... segundo erro tá? querer crescer com poucos vídeos isso daí também acontece muito eu tô sempre em contato com pessoas que sonham também em ser youtuber, né? sonham em... em viver criando conteúdos pra internet às vezes você olha no canal do cara tem 3 vídeos, 4 vídeos né? às vezes vídeos que o cara postou, por exemplo, 1 mês, 2 meses atrás tipo, o cara reclamando mas reclamando do que? ele não fez nada ainda como que tá reclamando? não tem por que reclamar né? é... tipo, você tá reclamando do youtube não dar chance pra você do youtube não divulgar seus vídeos mas você só tem 4 vídeos, 5 vídeos às vezes 10 vídeos é... então seguindo a primeira linha aí do... quer dizer, a mesma linha do primeiro... do primeiro erro tipo, você só pode reclamar se você tem mil vídeos já e teus vídeos ainda tão... tão com poucas views aí nesse caso você pode reclamar é... agora tipo, se você posta 5 vídeos, 6 vídeos acho que não... você não... tem que pensar que você não tem direito de reclamar ainda porque você não fez praticamente nada é muito pouco tá? então o erro número 2 querer crescer com poucos vídeos tá? é... e como eu disse é muito difícil você crescer com poucos vídeos a não ser que... é... que você tenha muita sorte de um vídeo aí viralizar e... e daí os outros também é... começar a ter visualizações e você crescer rápido mas isso é muito... tem... é a mesma coisa de... você acertar na... na loteria por exemplo agora o erro número 3 o erro número 3 é... o cara postar poucos vídeos né? pouca frequência de vídeos também é difícil por exemplo o cara posta 1 hoje daí daqui uma semana ou 2 semanas ou daqui 15 dias ele posta outro depois mais 15 dias ele posta outro ou seja no ano ele vai postar se ele posta 1 uma vez por mês no ano ele vai postar 12 vídeos ou se ele posta 2 vezes por mês 24 vídeos é muito pouco pro youtube hoje em dia é muito pouco é... o mínimo hoje o mínimo é um vídeo por semana se você tá começando você tem que postar mais que isso um vídeo por semana são canais grandes que fazem isso que postam vídeos por semana um vídeo por semana tá? e muitas vezes canais grandes que começam a postar um vídeo por semana às vezes começa a cair eu mesmo meu canal sonage que tem 340 mil inscritos eu diminui um pouco a frequência de postagem que que aconteceu com as views do canal despencaram entendeu? então não adianta se você quer crescer mesmo você tem que começar com pelo menos aí um vídeo por dia tá? mas é difícil o trabalho e não consigo postar um vídeo por dia paciência diminui um pouco a qualidade é... tente aumentar a produtividade sua tá? e tente postar pelo menos um vídeo por dia e o mínimo o mínimo que você é... tem que fazer o mínimo é um por semana se você não consegue postar um por semana esqueça de crescer esqueça de crescer no youtube tá? pode ser que aconteça alguma cagada mas é muito difícil demais tá? então vamos agora para a quarta o quarto erro achar que precisa de equipamentos caros para fazer vídeos tá? então muitas vezes eu conheço pessoas que falam pra mim ah eu não tenho nem câmera boa não tenho microfone bom não tem condições de começar a fazer vídeo é... isso é um pensamento que não vai fazer com que você cresça você tem que fazer vídeos com o que você tem em mãos como diz o ditado você tem que tirar leite de pedra porque... é... se você não tem um... um dinheiro ainda do youtube como é que você vai investir? a não ser que você tira do seu emprego que você trabalha fora e compra equipamento e tal mas... o fato de você ter equipamentos bons não significa que você vai crescer então a... esse é o quarto erro e a pessoa achar que tem que ter equipamentos bons para fazer vídeos tem muita gente que faz milhares de views e nem câmera tem nem usa... é... nem usa câmera faz vídeos comentados as vezes ou faz podcast como esse aqui as vezes nem precisa as vezes a pessoa nem aparece na câmera como é o caso desse vídeo aqui então por que achar que você tem que ter um... um... uma câmera boa ou um microfone bom tá? a medida que você vai crescendo aí você vai... é... comprando equipamentos bons para você fazer vídeo então essa aí é outra dica quer dizer... outro erro que muitos youtubers iniciantes começam achar que precisa de equipamentos caros para fazer vídeos equipamentos bons cheio de firula e tal e agora vamos para a quinta essa é uma importante pessoal essa é a... a mais importante é tanto que eu deixei ela por último porque essa... é que vocês não devem fazer mesmo é um erro grotesco vocês não podem... é... não podem cometer procurar escadinhas tá? o que que é procurar escadinhas? coisa mais chata que tem é... você tá ali no facebook por exemplo aí entra um cara em contato com você tá? e aí mano é... eu vi no seu canal adorei seus vídeos as vezes o cara nem viu um vídeo do canal vi... adorei seus vídeos será que você poderia me divulgar? cara... é muito chato tipo... a pessoa é... quando aborda você para falar isso por isso que eu... que eu... dei o título de procurar escadinhas o cara ele tá querendo fazer você de escada para ele subir em cima para ele subir é... nas suas costas entendeu? fazer você de escada para subir na plataforma pessoal não é assim a divulgação primeiro que se eu fizer uma divulgação do meu canal com 300 mil inscritos para você vai dar um retorno muito 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 pouco a não ser que seja um canal muito grande que fale lá do seu canal tipo um canal muito grande que eu falo o Whindersson Nunes Felipe Neto é... porta dos fundos para dar algum retorno por exemplo eu com 300 mil inscritos se eu falar alguma coisa ninguém vai clicar ali ninguém vai dar credibilidade ainda 300 mil é um número pouco é um número pouco ainda para fazer divulgação tanto que eu divulgo esse canal pequeno nos outros canais meus que tem mais inscritos e dificilmente eu vejo resultado então não façam isso tipo... procurem é... fazer seu próprio conteúdo e muitas vezes sabe que que é o... o engraçado muitas vezes a pessoa fala ah divulga meu canal aí você vai ver no canal do cara tem um vídeo dois vídeos o cara criou o canal faz um mês dois meses atrás cara eu não consigo entender o cara ele quer crescer sem... sem fazer nada cara não tem... não tem condições como que você vai... é muito desagradável pessoal não faça se você tá... tá começando nunca faça isso nunca queira procurar é... canais mais grandes canais maiores mais grandes não maiores que o seu para... para servir de escadinha para você façam parcerias com canais do tamanho de vocês se você tem... duzentos inscritos procure pessoas com duzentos inscritos tá... duzentos, trezentos tipo... algo que não seja... muito maior que o seu se você tem mil inscritos procura canais com mil inscritos para fazer parceria entendeu não queira crescer na costa dos outros tá... é muito feio isso e muito desagradável também então tá... então vamos ficando por aqui então... essas foram... cinco erros que youtubers pequenos cometem e se você... conhece mais algum erro que youtuber pequeno que youtuber que está começando é... cometem escreva aí nos comentários é... qualquer consideração escreva aí também vamos discutir... esse assunto aí então vamos ficando por aqui e... até o próximo vídeo falou...